Em uma das vias aqui do nosso Distrito Federal, discussão de trânsito, cara. E terminou, foi numa pancadaria maior do mundo. Essa treta foi lá na app, ó. Ó lá, o motorista. Sabe o que é isso que ele tá batendo aí? O motorista do ônibus é o de azul, né? E aí, hoje eu tive relatos, cara. Esse motorista é brabinho assim, não é a primeira vez que ele faz isso, não. A confusão começou após uma fechada no trânsito, cara. O motorista aí do ônibus da CT Expresso, que faz o percurso Jardim Galusiana, discutiu com o condutor de um carro de passeio. E aí começou a briga. A briga ocorreu ali perto de um shopping do DF, viu? O vídeo gravado, inclusive, por um dos passageiros, como vocês verem aí. É possível ver o momento em que o motorista desce do ônibus e parte pra cima do condutor do carro. Ele pegou, foi o extintor. Aquilo que ele tá de porrada aí, vermelho, ó. Tá vendo? Ele joga o cara no chão e tá de porrada no cara, ó. Isso é o extintor, gente. É o extintor de incêndio aí do coletivo. E atingiu o motorista do carro, ó. Uma pessoa que estava lá no estacionamento do setor de oficina sul. Ligou, foi pra polícia. Mas quando os militares chegaram, cara, já tinha aí, mas já não tinha mais ninguém, né, no local. Entramos, inclusive, em contato com a CT Expresso. A empresa declara, cara, que não compactua com esse tipo de atitude, não. Ele lamenta o ocorrido. Informa ainda que, ao tomar conhecimento do caso que envolve um funcionário, já designou uma equipe pra apurar os fatos. A CT Expresso aguarda, inclusive, o funcionário ser ouvido aí pra tomar demais pedidas. E assim, se tiver maiores informações, vão atualizar essa informação pra gente aqui. Eu tenho no meu Instagram ali, no direct do meu Instagram, uma pessoa que já trabalhou de cobradora no mesmo ônibus que esse cara aí dirigia. E diz que ele é nervosinho mesmo. Diz que ele é nervosinho, que teve uma época, inclusive, que ele andava com um cacetete no carro. Com um cacetete no carro. Dessa vez ele desceu, meteu a porrada nesse cara de vermelho, com extintor e tudo mais, ó. Com extintor e tudo mais. Ah, bicho, cara desse, se não tem cabeça pra dirigir, vai caçar outro emprego, ué. Vai caçar outro emprego. O que não pode acontecer, eles saem metendo a porrada nos outros no meio da rua, né? Saem metendo a porrada nos outros no meio da rua. Vamos esperar aí o que a empresa vai falar e também a polícia vai falar pra gente.